Gente, aqui é a Lagoa do Sacro do Barro, Tabuleiro do Norte, estava seco, estava chovendo, estava seca ela, hoje ela já tomou 40% da capacidade dela, está quase cheia, dá para atravessar o ônibus, a gente pensava que os peixes iam morrer, os pastos vinha tudo alegre dentro d'água, olha como está bonita, é a coisa mais maravilhosa do mundo, Deus é bom demais, gente. Gente, se inscreva aí no meu canal, meu canal é Jean Viajante, Tabuleiro do Norte, me ajuda aí para a gente chegar já a meta dos inscritos aí que eu estou precisando aí, gente, me abençoe, me ajuda aí, e olha a Lagoazinha aí, tem muito peixe para a gente pescar, comer, quem está precisando, tem muita gente que não tem condição de comprar um quiminho de carne ou alguma coisa, tem um peixinho aqui para pescar, para comer, eu mesmo já vim muitas vezes pescar na Lagoa do Sacro do Barro, é muito bom aqui, aqui você querendo pegar um peixe e almoçar, não falta, gente, aqui é bom demais, e gente, obrigado aí, eu fico agradecido aí no meu canal, e pode se inscrever aí que vai dar tudo certo para a gente aí.